Música Bem, quando você vai dando uma conferida no showroom, eu vou te falando que já são sete endereços em Curitiba. Rede Intercoil Cochões, ou seja, loja da fábrica, sem atravessadores, com tecnologia, com preço especial para você cliente de shop tour. Conjuntos realmente para você ter qualidade de vida, qualidade de sono. Aliás, a gente está aqui na loja do Batel Sorro hoje, né Simens? Isso mesmo, né? Uma oferta legal para o cliente de shop tour. Uma oferta muito boa que nós reservamos. Mostra para a gente aí, vamos lá. Esse daqui é o modelo visco látex. O colchão tem molas ensacadas individuais uma a uma, quando um se mexe o outro não sente. Olha o toque desse tecido, né Simens? Conforto ao extremo, né Simens? Maravilhoso em malha. E o piloto top dele, Neno, tem visco elástico e mais o látex. Dá uma conferida aqui no zíper. É 100% látex, Neno. Qualidade naquilo que vocês vendem, né Simens? Qualidade, coisa boa, Neno. Bom, esse tamanho aqui é o... Queen Size 158x198. Estamos anunciando ele, Neno, a 10 parcelinhas de R$ 268, preço imperdível. Que bacana. Preço à vista, eles fazem 10 vezes para você, cliente shop tour. Faz o seguinte, eu procuro um no endereço agora mais perto de você. Ou dá uma passada por aqui, então. A gente está aqui na Cardes de Carvalho. No número 1981. Telefone em Simens, qual é? 2101-4675. Interponha com o senhor. Loja de fábrica, venha pra cá.